Olá, minhas companheiras e meus companheiros, alegrias! Vocês devem estar estranhando que neste domingo eu estou postando vários vídeos, inclusive este de agora que tem por nome Explicação. E é porque eu resolvi vir a público dar a vocês uma explicação. Eu poderia entrar ao vivo, mas eu preferi gravar, para deixar bem gravado. Por que que às vezes eu tiro o vídeo, boto o vídeo, mudo o título de vídeo, torno a mudar, ponho outro vídeo? Porque é uma luta insana com o Yutoba. O vídeo precisa ser monetizado, muito mais do que para ganhar dinheiro, porque o que ganha é uma merreca. É porque ele monetizado, o Yutoba tem interesse de divulgá-lo, porque o Yutoba ganha dinheiro. Se ele diz que o vídeo é inadequado e não monetiza, o vídeo morre. Então a palavra que a gente quer levar para todo mundo fica isolada. Não aparece, não chega para todo mundo, porque o vídeo não é monetizado. Essa é uma das razões de exigir que o vídeo seja monetizado, para que todos possam acessá-lo, para que ele seja divulgado ao máximo. Acontece que para monetizar, quando eu bato o título no vídeo, eu tenho que lutar com uma infinidade de palavras que o algoritmo proíbe. Por exemplo, News, Sassarico News, eu não posso usar, não é monetizado. Glenn, de Glenn Greenwald, não pode. Glenn Greenwald, não pode. Bolsonaro, não pode. Gay, não pode. Até a vida cor-de-rosa, de Dona Rosa Bondosa, não pode. Então se a gente ficar procurando que título é possível colocar no vídeo, até quando eu não ponho título, quando eu ponho nada, não pode. Eu acho que é uma perseguição dirigida exatamente para alguns canais de esquerda, que são fiscalizados muito mais. Eu queria entender como é que uma empresa norte-americana, com liberdade de expressão, o algoritmo resolve escolher as palavras baseadas na repressão do regime brasileiro. Moro, não pode. São várias coisas que eu coloco no meu canal, e em seguida, depois do vídeo publicado, não é monetizado. Então eu resolvi dar uma rasteira. Eu publiquei esse vídeo, o vídeo de hoje, ao meio-dia, sobre as declarações homofóbicas de Bolsonaro. Não foi monetizado. Então eu cortei uns pedaços do vídeo e tornei a publicar com mais do menos. Portanto, os vídeos são iguais. Peço desculpas a vocês, não estou enganando ninguém. E agora resolvi dar essa explicação, profundamente revoltado com esta sacanagem que fazem com as palavras. Sobretudo com quem é, com quem tem os vídeos de esquerda. Eu gostaria de entender este processo do YouTube. Como é que Glenn Glenn World... O primeiro título deste vídeo que eu postei hoje ao meio-dia, era Bozo, Glenn World e a homofobia. Homofobia não pode. Glenn World não pode. Como é que eles fazem isso? Qual é o critério? Quantas milhares de palavras estão proibidas? Morte não pode. Assassinato não pode. Assassino não pode. É uma loucura. É uma luta insana. Então eu vim a público pra explicar pra vocês. Por que tantos vídeos hoje? Porque eu sou teimoso. Eu sou raçudo. E vai publicar sim. E vai monetizar sim. E vai atingir o maior número de pessoas sim. Não vai ter boicote ao meu vídeo. Um abraço pra vocês.